Olá, meu nome é Sidney Piochi Bernardini, sou docente da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e juntamente com o professor Lauro Luiz Francisco Filho, pesquisador e professora Ana Maria Esperandi e meu aluno de pós-graduação Daniel Mota, gostaríamos de convidá-los a participar do Fórum Permanente Cidades Criativas – Um Novo Horizonte para o Desenvolvimento Humano. Cidades criativas e economia criativa são dois termos que se entrelaçam no universo das práticas culturais contemporâneas e estão inseridas nos eixos definidores de políticas governamentais no Brasil e no mundo. Compreender, portanto, as relações entre cultura, sociedade e economia é essencial para a qualificação desse debate e ampliação e promulgamento das políticas que estejam comprometidas com a inclusão social e a emancipação social no âmbito do desenvolvimento das cidades e dos cidadãos. Em 2004, a Unesco lançou a chamada Rede das Cidades Criativas com o intuito de promover uma cooperação entre as cidades que, a partir de iniciativas inovadoras, mostrassem o potencial de desenvolvimento urbano. Mas será que essa iniciativa é capaz de dar luz àquilo que o campo teórico-conceitual compreende como cidades criativas? É possível dizer, nesse sentido, que as cidades criativas e a economia criativa são, de fato, alternativas às crises políticas, sociais, econômicas e ambientais por que passamos na atual fase do capitalismo mundial? É isso que nós procuraremos compreender e discutir nesse fórum.